O time que tá ganhando o lance-neste? Bobagem. Tem mais é que reforçar. Ou então aparar os excessos, né, Muricy? Investir em qualidade, inovar, mudar a estratégia pra surpreender. Trabalho, meu filho, tem que ter trabalho. E a mão do especialista. Seja no futebol, seja na barbearia, contar com especialista faz toda a diferença. Procure o Sebrae. O incentivador oficial do empreendedor brasileiro. Especialistas em pequenos negócios.